olá pessoal olha aí pessoal a galinha agora já tá de painel aí ó tem comprado no mercado livre chegou hoje de tarde aí já coloquei aqui só pra ver como é que ficar né porque tem que tirar depois né quando eu for pintar tem que tirar aí achei bacana o painelzinho aqui vem a chave né chave geral e botou para casa tá ligado botão para partida e três botão de caça aí eu vou botar esse daqui para ligar ele né além desse daqui vou botar esse botão aqui para ligar ele a pessoa tem que acionar ele né apertar ele pegar esses dois vai ser para o farol esse daqui da ponta vai ser pessoal a barra de led está aqui em cima eu comprei também vou mostrar a vocês e a peixe ainda tem um gordinho aqui trouxe também o fio veio um fio e veio mais um relé aí eu vou sair aqui para vocês verem a barra de led também que eu comprei também olha aí pessoal a barra de led aí e toda a largura dela aí só dei dois cabinhos aqui e a parafuso aí eu acho que ela tá em pé demais aqui aqui não tá definitivo né acho que o certo é mais ou menos aí né aí pessoal ver se eu arranjo ainda um pedacinho desse tubo aqui ó fazer um arcozinho aqui né protegendo acho que fica mais legal protegendo ele vou ver se eu consigo um pedacinho desse tubo aqui para fazer que eu acho que fica bacana né fazer um tubozinho um arcozinho protegendo né aí o capo também pessoal já tá cortado o capo pessoal acho que eu vou botar rebitado mesmo aqui da frente já tá no lugar também é isso aí o serviço de hoje foi só ele eu já tava preguiçoso não fiz lá outro serviço não só dei essa chapinha mesmo para colocar aqui e coloquei no lugar os pinces também tá tudo já cortado só faz para soldar amanhã eu vou ver se eu soldo esses pinces o maribano o maribano a galinha tá cheia de enfeite já a casa tinha lá não foi nada na lata do ar arranquei o o